Bang, 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 ba-da-bao Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate pra abelinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Salada, saladinha, bem temperadinha Com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate pra abelinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Quantos anos você tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate pra abelinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Um homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, ponham a mão no chão Senhoras e senhores, pulem de um pé só Senhoras e senhores, vem uma rodadinha E vá pro rolho da rua Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate pra abelinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Ei! Ei! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ei! Oh! Ei! Oh! A dona aranha escorregou Ei! Oh! Ei! Oh! A dona aranha escorregou A dona aranha subia pela rede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ei, ho, ei, ho A dona aranha escorregou Ei, ho, ei, ho A dona aranha escorregou A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai explodir E a dona aranha continua Continua a subir Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas se muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas se muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas se muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas se muito medo é do gavião Ei! Ei! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Pelo vasto universo Quando vou te ver de perto Brilha, brilha, estrelinha Quero ser sua amiguinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Pelo vasto universo Quando vou te ver de perto Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ser sua amiguinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ser sua amiguinha Brilha, brilha, estrelinha Seu lobato tinha um circo E nesse circo tinha um jacaré E nesse circo tinha um jacaré E nesse jacaré E nesse jacaré Era um bem, bem aqui Um bem, bem lá Um bem aqui Um bem, bem lá Um bem aqui E acolá Seu lobato tinha um circo E nesse circo tinha uma abelha E acolá Era um juzum aqui Um juzum lá Um juzum aqui Um juzum lá Um juzum aqui E acolá Seu lobato tinha um circo Ia, ia, ô E nesse circo tinha um micutu Ia, ia, ô Ele cutucava aqui Ele cutucava lá Cutucava aqui Cutucava lá Seu lobato tinha um circo Ia, 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 ô Ia, ia, ô E nesse circo tinha um hipopótamo Ia, ia, ô Era um lá, lá, aqui Um lá, lá, lá Um lá, aqui Um lá, 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 um lá, aqui E acolá Seu lobato tinha um circo Ia, ia, ô E nesse circo tinha um seu lobato Ia, ia, ô Era um barbon-jubi A CIDADE NO BRIDIUS A CIDADE NO BRIDIUS A CIDADE NO BRIDIUS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu cantei o ADC, agora o Bem Bem vai dizer Bem Bem, Bem Bem, Bem Bem, Bem Bem, Bem 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 Bem, Bem Bem, Bem Bem Bem, bem, bem... Bem, bem... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu cantei o A, B, C, agora eu vou ouvir você Bem, 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 bem Eu cantei o A, B, C, vou cantar e aprender Bem, 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 bem Bem, 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 bem Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E o meu rabinho Cabeça, ombro, joelho e pé E o meu rabinho Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé E o meu rabinho Cabeça, ombro, joelho e pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Fique por dentro das novidades do Jacaré Olves Se inscreva no canal e clique no sininho